Ai, o que você quer? Por que me tirou do ateliê? Brigitte, você roubou minha ideia da passarela. E vendeu como sendo sua pra Dona Irene. Ai, era isso, Natália. Eu pensei que você não ia voltar e por que desperdiçar uma boa ideia? Mas se fosse honesta, teria dito que a ideia era minha. Você já tinha se demitido. Que diferença faria? E agora não tem como voltar atrás, então relaxa. Essa infeliz está com o anel da mãe do Diego. É muito desonesto da sua parte roubar as minhas ideias. Primeiro foram os desenhos. E agora é isso. Brigitte, isso não está certo. Chega! Também não está certo você dizer que vai embora e depois voltar. Não, já chega! Eu estou cansada, Brigitte. E eu só não vou contar nada. Porque estamos a ponto de lançar a coleção. Mas essa é a última que você apronta. Maldita recalcada!